Fernando, eu vou fazer uma pergunta que eu fiz para todos os outros que participaram aqui, como pré-candidatos, que fala sobre o empreguismo. Como você pretende conduzir o processo de transição no clube, evitando empregar os apoiadores de campanha e caracterizar mais uma vez o famigerado empreguismo? Existe algum tipo de pacto entre você e seus apoiadores de que não haverá esse tipo de atitude, caso seja eleito? Cara, você me fala empreguismo. O que está acontecendo? Nós estamos numa fase de transição. Numa fase de transição, despediram mais do que 30 pessoas, contrataram mais do que 40 pessoas. O cara tem três meses, pelo amor de Deus. Isso não pode continuar. Eu recebi um relato hoje de uma das pessoas que foi despedida, você pode questionar a capacidade técnica ou não, mas o cara dedicou lá muito tempo da vida dele ao Santos Futebol Clube, foi chamado hoje para acertar, hoje ou sexta-feira, para acertar a situação, sentou disposto a aceitar os cálculos do Santos para fazer a rescisão contratual, informaram ele que o Santos não tem um real em caixa e que ele não ia receber um real. E ele falou, então me chamaram para quê? Para assinar, para abrir mão de décimo terceiro, proporcional, férias, tudo aquilo que o cara tem direito. Se o clube não tem um real para pagar demissão do pessoal, espera três meses, o próximo presidente legitimamente eleito vem para resolver isso e contrata os 40 com que dinheiro? Então, realmente, eu não estou entendendo. Ou o administrador do clube, que participa de uma chapa concorrente à eleição, já acha que ganhou a eleição e já está administrando o clube, ou eu realmente não estou entendendo. Mas, para responder diretamente à tua pergunta, é o seguinte, nós fizemos um grande erro em 2010 e 2011. Nós fizemos os famigerados acordos políticos, porque isso que a gente está fazendo diferente agora é não fazer acordo político, porque isso tem um preço. E por que eu falo isso? Porque eu vou chegar no empreguismo. A gente fez um acordo político na chapa. Lógico, quando a bola entrou, deu tudo certo, o Luiz Alvaro foi reeleito com mais de 70% dos votos, o conselho continuou, mas a gente tinha feito um acordo político com o Odílio, sem precisar fazer aquele acordo político, porque a gente ia ganhar a eleição de qualquer jeito, e a gente foi fazer o acordo político. Porque é duro, né? É duro você falar não para um acordo político. Todo mundo quer acordo político. Então, você falar que você não vai é difícil. Então, a gente fez um acordo político. O que aconteceu? Eu estava na chapa que ganhou. Eu, como muitas pessoas. Então, quando você passa para o executivo, você abre a tua posição na chapa. Então, mais de 20 pessoas naquela época foram para o executivo, abriram o espaço na chapa, e aí, quando precisou da unidade da chapa, ela estava fragmentada, e começaram a tramar a queda do Luiz Alvaro, forçaram a renúncia dele, e ele saiu do Santos. Então, eu falo o seguinte, na nossa chapa, a regra é a seguinte, se você acha que você tem competência, currículo, vida empresarial, você quer trabalhar no Santos, você não participa da chapa. Você espera ganhar a eleição, e se você tiver capacidade, você pode vir a ser chamado para trabalhar no Santos. Então, ninguém da nossa chapa que quer ser executivo do Santos vai participar da chapa. Então, é assim que a gente já combate a primeira chance do empreguismo. A segunda é que a gente, todo presidente que entra, esquece o que o outro fez. Então, bom, o de ruim você esquece, mas alguma coisa de bom, sempre alguém faz. Então, tem muitas pessoas que trabalham no Santos hoje que são capacitadas para a função. Ou elas estão ganhando fora da realidade, ou elas estão subutilizadas, ou estão com medo do momento político. Então, fica escondido na casinha. Eu quero que ninguém nem veja que eu existo, senão vão me mandar embora. Mas tem muita gente que tem qualidade para continuar e para desenvolver um trabalho dentro do nosso projeto. Então, isso nós vamos fazer diferente também. Nós já temos mapeado as pessoas dentro do Santos que têm capacidade para continuar. E a troca de um funcionário é muito cara para o Santos Futebol Clube. Está aí os processos trabalhistas que o Pérez deixou. Mas não foi só ele que deixou o processo trabalhista. O Modesto deixou menos, mas em valores mais altos. O Odilo, então, nem se fala. Então, respondendo isso, é desse jeito que a gente acha que a gente combate o empreguismo. Principalmente na chapa, não tendo esses acordos que você troca voto por posição dentro do clube. Perfeito. Dias.